Ei, você é aí? Começou um vlog aqui? Hello turma, eu sou o Bruno, essa é a Letícia e sejam todos bem-vindos a um vlog S aqui no nosso canal E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein Eu espero que sim, olha só, vocês mandaram muito bem, todo mundo querendo um vlog extra e cá estamos E eu tenho muitas novidades para contar, de ontem para hoje aconteceram muitas e muitas coisas No finalzinho da tarde aconteceu um negócio com os pintinhos, já vou contar para vocês Aconteceu com o cisne, vou contar para vocês E no vlog de hoje nós vamos finalmente descobrir o sexo dos porquinhos da Índia Quem é menino e quem é menina e vamos separar, né Porque nós sabemos que os porquinhos da Índia são bem precoces Então pode acontecer de deixar eles ali e acabar engravidando, emprenhando as fêmeas de novo Antes de tudo isso, vamos deixando aquele like para fortalecer Deixou? Deixou o like mesmo? Então é claro, chuva de like! Chuva de like, chuva de like, chuva de like Prontinho, deixou o like? Antes de fazer tudo isso que eu falei, vamos primeiro matar a saudade dos filhotinhos do Atree e do Tchul E também do Atree e do Tchul, vamos lá, vamos lá Porque eu acredito que eles tenham crescido um pouco mais e agora vai dar para ver a coloração Será que vai ter da cor da Tchul ou do Tchul? Vamos olhando como que estão esses bebeizinhos que faz tempo que a gente não olha, né De bate e pronto aqui, a Tchul já está reclamando com o Tchul Porque ele não estava dando comida para ela Olha lá, ele passando a comidinha para ela Você viu o movimento que ele faz com o pescocinho? Calma, Tchul! Calma, ele está fazendo o processo, pronto Opa, opa, deu uma desequilibrada ali Olha aquela troca de olhares E vamos ver como que estão os nossos bebeizinhos E aí, garotinho, papaizinho Parabéns, hein, Tchul? Você saiu um excelente papai A nossa Atreezinha aqui também Oi, ela deixou fazer carinho nela Até ela pegar meu dedo Ela só está ali de olho Já trouxe a caixinha aqui Será que nossos bebeizinhos cresceram? Vamos ver Cadê, cadê? Olha o tamanho Eita, esse daqui é o menor Era o menor, né? Porque agora ele está muito grande Mas por enquanto não dá para perceber Quais são as cores ainda Eu vou aproveitar que nós estamos aqui Domingão Vamos já dar uma geral na casinha deles aqui Que está precisando, está vendo? Conforme eles vão crescendo Vão ficando cada vez mais potentes Vamos dar uma super limpada Primeiro vamos pegar esses cagãozinhos daqui Com bastante cuidado Vamos ver Ó, a Nilinha está no pé Está certinho Ó, o papinho muito cheio Como cresce rápido, né? Vamos por ele aqui por enquanto Calma aí que seu irmãozinho já vem Olha ele querendo papinha Olha ele querendo papinha Olha Puxa, pior que agora não estou com nem uma seringuinha aqui Vamos pegar o maiorzão agora Eita, olha o tamanho do bitelo Aqui, ó Vamos pegar ele Com bastante calma E também por ele aqui, ó Pronto Dessa forma A gente fica tranquilinho E pode fazer a higienização durinho Quer ver, ó Vou dar uma super limpada aqui Olha como que vai ficar Prontinho Olha lá Já tiramos todos os excessos Trocamos a caminha E agora vamos passar Os nossos bebeizinhos de volta para lá Olha esse aqui como que está espertinho Olha lá Olha ele já querendo papinha Olha lá, olha lá, olha lá Vocês estão vendo só? Ah, eu não acredito Eu acho que é interessante nós irmos ajudando Esses dois garotinhos aqui, ó Aí eles vão ficar mansinho E ao mesmo tempo Bem alimentado Nós temos aqui, ó Nós temos aqui, ó Super papinha da Biotron Que eu sempre usei E sempre deu muito certo Desde a época dos Curios Apesar que os pais estão cuidando muito, muito bem Olha o tamanho do papo dessa criancinha Eita, solta ali, ó Eita, grudou Vou lá lá para a sua casinha Prontinho Olha lá Olha como ele está ficando em pezinho já Ah, meu Deus do céu É muito lindo ver a vida se proliferando, né? A carinha dele Olha lá, ele já vai se mexer Dele ou dela, né? Não sabemos ainda o que é efetivamente Agora você também Vem cá, você também Está com o papinho bem cheio também, ó Com bastante cuidado Vai lá com o seu irmãozinho Acho que nos próximos dias Os canhões vão começar a soltar a coloração da pena Aí vai dar para ver efetivamente Quais serão as cores deles Será que vai puxar o tio que está aqui, ó De ponta cabeça, olhando para a gente? O tio, ele está ficando bravo Antes eles não mordiam Agora ele está mordendo Vocês acreditam? Está ficando igual a Tree Né, tiozinho? Olha, vou olhar Olha lá, você está vendo? Olha como que ela é Olha como que ela é Tree ma rua Tree ma rua Elas estão se acomodando dentro do ninho Girando certinho Vamos colocar eles ali agora Para ver se os pais já vão tratar Apesar que estão com o papo muito cheio A Tree está com o teto aberto Mas ela faz questão de entrar pela portinha Subiu aqui E não foi cuidar dos filhotes A camiseta que eu usei para poder colocar o ninho lá dentro Porque senão ia estar uma beliscada na mão Vocês não vão lá cuidar deles agora, não? Não? Aqui, ó Nossa super plaquinha Quem lembra quando chegou? E logo, logo Se Deus quiser, ó Teremos um dois aqui, ó É nossa meta para o final do ano Será que vamos conseguir? Vamos fechar o ninhozinho aqui E deixar eles quietinhos Mas vocês viram lá, ó Estão crescendo bastante E agora os canhões vão começar a abrir Para a gente ver a coloração deles Como eles estão fofinhos Vocês viram só Na hora que eu tirei ele do ninho Para colocar no potinho Para fazer a higienização Aí ele deu a entender Que queria comer papinha Na verdade ele queria ração, né? Não sabe o que é papinha Só que eu não tenho a seringa aqui Pelo fato de ser domingão À tarde Não conseguir encontrar para comprar Mas, ó Vou ver se eu providenciei uma Para a próxima semana Aí vamos fazer esse teste Já pensou? Vai ficar muito bom Porque eles vão ficar com a tree E com o churri E serão mansinhos Expectativa! E depois vamos ver a realidade Agora vamos lá Porque eu falei que tinha novidade Sobre o cisne Sobre os pintinhos E vamos separar os porquinhos da índia E descobrir quem é menino E quem é menina também Olha os barulhentos aqui, ó Olha o goliazinho E aí, garotão Papaizão A mamãe chegando Muito barulhenta Como sempre, né? Juliette Olha quem está chegando ali, ó Falou em barulho Ela vem também Ó a estilata de novo aparecendo Elas apareceram ontem Estão aparecendo hoje de novo Vamos aproveitar E vamos já soltar a nossa bomba aqui Para dar uma oxigenada Porque ficou a noite e ter Era renovando a água dos laguinhos aqui Então dá para soltar aqui agora Olha lá a boquinha delas Eu estou achando que a gente precisa fazer uma pescaria nesse lago Olha, tem muitas Para onde olha tem tilápias? E a água aqui fica em constante Renovação, está vendo? Ali, ó É o ponto de escape, ó A água vai embora por ali E todas as... Olha aqui, olha aqui Vocês estão vendo o tamanho dessa carpa? Nossa, faz tempo que eu não vi uma carpa desse tamanho aqui Ah, ela correu, ela correu Poxa, não deu para ver direito Ó, está vendo? Tem muito peixe se mexendo aqui no lago Quer ver? Olha... Não, vamos chegar ali perto Vamos jogar uma... Cadê um? Um trenzinho Olha aqui, ó Vamos jogar uma pedrinha Quer ver? Olha o tanto de tilápia que vai correr ali, ó Era para correr, mas não correu não Vamos lá Vamos arrumar nossa bombinha aqui, ó Está vendo? A água vem se renovando Vem nova, zero bala para cá Então vamos tirar Do esquema Pronto E agora a gente vira para cá Aê Maravilha Agora dá uma boa oxigenada Aqui é um pouquinho do retorno que estava no cano Não tem jeito Ela acaba voltando para cá Pronto Vamos ver se teremos sorte de ver Mais peixes aqui Agora vamos entrando aqui Deixa eu contar para vocês o que aconteceu Vocês acompanharam durante essa semana Que nós separamos os filhotinhos da Bela e da Fera E colocamos lá naquela baia Ficou o primeiro dia tranquilo O segundo dia de tarde Que no caso foi ontem A fêmea de cisne começou a bater nos filhotes Então o que eu fiz, ó Coloquei ele nessas baias Desse lado aqui, ó Está os dois filhotinhos aqui Estão nadando Estão super tranquilos Bem adaptados Não brigaram com os marraquinhos E aqui eles têm esse contato visual Com a outra fêmea Então vai ser uma questão de Irem se acostumando Para a gente poder juntar eles novamente Lado positivo Deu certo Lado negativo A nossa grama que estava brotando ali, ó Game over Por que eu falo game over? Olha lá, vocês estão vendo? Eles estão pastando muito Estão acabando com toda a graminha Olha que carinha de lata Aqui tem uma feminha Tranquilinha Outra feminha aqui, né? Vamos aproveitar e dar uma olhada nos ninhos Dos marraquinhos Que nós só olhamos nos carolinos Ontem, por enquanto, não tinha nenhuma novidade Aqui também não tem nenhuma novidade Aqui não tem novidade Uma dica de nada Poxa, nem um ovinho Não, geralmente é só depois da primavera mesmo, viu? Nada de ovo A dona encrenquinha aqui, ó Está de boa Repousando aqui, ó Com a perninha esticada lá para o alto Olha só Está vendo como ela está ficando brava? Ela é linda demais Linda e brava Porque o que ela fazia? Ela encurralava os filhotes Aqui nesse cantinho E começava a bicar eles Aí agora eu deixo ela aqui Ela fica tendo esse contato visual com eles Porque ela estica o pescoço E eles também conseguem olhar de lá para cá Ó Aqui estão os porquinhos da Índia Daqui a pouco vamos vir aqui Ver quem é menino e quem é menina E vamos deixar todos separadinhos Porque Senão eles vão acabar emprenhando as porquinhas de novo Aqui está o clausinho Gigantesco, como sempre, né? Estão ali, ó Todos juntinhos Daqui a pouco vamos saber quem é menino e quem é menina E também, antes de tudo isso Temos que separar uma outra baia Deixar tudo no esquema Porque não dá para pôr os machos junto com o claus Porque nós sabemos que Ele tende a ser agressivo E pode acontecer o pior com os filhotes E não é isso que nós queremos aqui Antes de voltarmos aqui, ó Vamos ali Que eu tenho que contar para vocês O que aconteceu com os pintinhos Que nós separamos Que nós fizemos a separação no vlog anterior A Mariazinha Está aqui tomando um banho de terra Vocês estão vendo? Está aqui, ó De boa, tomando um banho de terra Na terra dela A poleguete que foi engraçada, né? Nós separamos tudinho lá E ela se perdeu Nunca mais via poleguete Está por aí E nem se preocupou com os pintinhos Também ela já estava botando, né? Já está entrando em um outro ciclo reprodutivo Pois bem, ó Ela segue aqui Tomando um banho de terra dela Aqui está o nosso galinho Já está bem melhor Depois daquela briga que ele teve Nosso casalzinho Ó, quem apareceu de novo? Ih, foi embora Ali, ó A viúvinha Apareceu de novo Os dois estão bem tranquilos Por enquanto Mesmo separando Os filhotes Nada de gatilho reprodutivo Dos dois Primeiro eles tinham Feito um montinho ali Mas agora Nada disso Oxe, cadê o outro pé? Olha lá como eles ficam De um pé só Vocês estão vendo? Chum! Chum! Agora vamos entrando aqui Para eu contar para vocês O que aconteceu Olha o que tem ali Vocês estão vendo? Um visitante Vamos começando Atualizando As nossas mudinhas Aqui, ó Nossa, a Evelyn acabou de perguntar Dessa caixinha aqui Meu Deus do céu Eu preciso devolver para ela Eu vou apanhar Nada De brotar ainda As nossas mudinhas Mas vamos acompanhando É cedo Geralmente demora até Uns 15 dias Então como foi essa semana Temos que aguardar Mais um pouquinho Deixa fechadinho aqui Porque se não Ó, desse lado aqui Não tem mais nada E aqui, ó Está o bonde Todo reunido Olha lá Todos os pintinhos ali Aqui está o piruzinho A cedoazinha do Japão Está vendo? Tudo planejado Para vocês verem Que eu liguei A campânula ali E com a nossa lâmpada De cerâmica Por quê? Porque a Mariazinha Aceitou todos os pintinhos Com exceção A esse daqui Ela estava perseguindo Bastante ele Aí eu tinha duas opções Na verdade Seriam três opções A primeira era Voltar da forma que estava A segunda opção Era separar somente O nosso pequenininho ali Deixar ele lá na criadeira Mas aí Teríamos um outro problema Porque nós Comemoramos o desligamento De uma criadeira Porque a conta de energia Estava vindo muito Muito alta E o outro ponto negativo É que ele ia ficar sozinho E essa era a terceira opção Soltar a Mariazinha Ou realmente Deixar ela solta Ou ir trazendo ela para cá Para ver se ela vai Acostumando eles Quanto mais tempo Ela fica solta Talvez ela possa esquecer Da fisonomia E aos pouquinhos Vai aceitando Não sei Vocês me ajudam a decidir O que vocês fariam Comentem aqui embaixo Para a gente fazer aquela Troca de experiência Mas é isso Olha lá Está todo mundo muito bem A campanha está ligada Eu coloquei um piso aqui Para eles ficarem quentinhos Olha só Dá para sentir o calor Não dá para sentir ainda Porque não tem essa tecnologia ainda Mas aqui Eu estou sentindo a minha mão Esquentando Estão todos aqui Entre eles está tranquilinho Só a Mariazinha que não aceitou Antes da gente ir lá Ver os nossos porquinhos da Índia Vamos olhar os nossos gancinhos E aí sim Vamos lá para baixo Já fazer a separação E descobrir quem é menino E quem é menina Oxi Do nada Oi gente Estava lá cuidando dos gancinhos Eles beberam tanta água Que até acabou a água Acabou a água Olha só A Larinha Ela está apaixonada Pelos gancinhos Eu estou apaixonadinha Muito, muito, muito Já que você está aqui Eu vou fazer um desafio Para você hoje Daqui a pouco Vamos descobrir quem é menino E quem é menina dos porquinhos da Índia Vamos ver se você vai acertar Sim, vamos Então vamos ver se a Larinha Vai acertar todos E agora o que você está fazendo Eu vou encher Aqui porque Eles beberam tudo Olha isso Então vai lá Vamos lá Enquanto isso eu vou lá ver os gancinhos E já entrar aqui Quem está aqui fora hoje Tomando um solzinho Tranquilinho Olha que lindinha A felzinha O vermelhinho Precisamos separar eles em casais E eu prometo que logo logo Nós vamos separar Sério Os lares individuais dos canarinhos Já chegou e estava previsto Para separar essa semana Só que vocês viram que foi a maior loucura Nascimento de gancinho Fiquei de madrugada aqui E como nós vamos deixar eles aqui dentro Precisamos tirar os gancinhos que estão ali no chão Transferir eles para lá Para depois pôr os lares dos canarinhos pendurados Então calma Semana que vem vai dar certo Eu prometo Eu falei que ia fazer também O nosso jural do pé de uva ali Também não deu Mas calma É assim mesmo As coisas vão acontecendo E na hora certa tudo acontece Agora vamos aqui E ver como que estão os nossos bichinhos Vamos entrar lá Olha só quem está aqui Já cuidando dos gancinhos Eu coloquei comida Que já está quase acabando E a aguinha Que esse já é o segundo pote É o segundo pote já? O terceiro Ô Lara O gênio já está nascendo Está nascendo? Não Já está chorando Ai que susto Lara Você quer me matar do coração Olha lá Nós pesamos Não mexeram a caneta ainda Mas estamos aguardando Ansiosamente O nascimento dos emuzinhos Ô Lara Agora te falar uma coisa para você Eu não sei quem come mais Se é você Ou se é os gancinhos Eita Sem dúvida Até você sabe Que você é comilona Eu sei Meu nome já é Lara comilona Vocês viram só Lara comilona A Lara já chegou Já deu um susto Aqui na gente Falando que os ovos de emu Eu estava nascendo Mas eu já nasço Nossa com fé em Deus Eu estou contando em segundos Lembra no passado? É Infelizmente nosso ovinho Se desenvolveu E acabou que não nasceu Deixa isso para lá Esquece Lembra dos meus filhos Que é a alegria É a alegria E aí vamos lá agora Ver os porquinhos da Andy? Vamos Então bora lá Partiu Primeiro vamos começar a fazer A casinha dos filhotes Para eles ficarem lá E a gente já está aqui Com um pote de maravalha Então vamos lá Então bora lá preparar A nova casinha dos filhotes Olha o lacinho da Lara Olha o lacinho dela Lara laço Vamos entrando aqui Cuidado Eita quase quebrou o portão Misericórdia Olha lá Os cisnezinhos estão ali de boa Tomando o solzinho deles Eita Esse daqui era duas Agora está com três Isso porque nem é colorido Viu? Oh marrequinho Então ó Aqui está a fêmea com os filhotes Aqui está o Klaus E vamos preparar aquela outra ali Para colocar os filhotes machos Então no primeiro viveirinho aqui Vai ficar a Paris A Guta E a Pandinha E todos os filhotes Que forem fêmea Nesse daqui Vai ficar O nosso Klaus E por enquanto só ele Para não correr risco De ele estranhar E não acontecer o pior E a Larinha está aqui Preparando já A maravalha Para colocar todos os filhotes Macho Olha lá Ela vai pegando a maravalha Vou pegando assim E vou assim Espalhando Nossa Eu vou até sentar Para relaxar aqui um pouco Porque é raro Me ajudar Deixa eu relaxar um pouco Só um pouquinho Ela deixou Um segundo de folga Ela está contando Quantos segundos Eu vou ter de folga aqui Nove, dez E olha as casinhas Do parquinho da Índia Como ficou bonitinha Já colocamos A maravalha A aguinha E a comida Maravilha Tudo prontinho E agora Você está preparada? Sim Para o dia do fio Oxi Que dancinha foi essa aí? Dia do fio Vamos lá então Vamos começar Pelo Arrepiado Pelo que eu consegui pegar Porque eles parecem sabonete Eles correm demais Vamos lá O primeiro vai ser Consegui pegar o primeiro sabonete Aqui Segura Ele foi para o colo da Larinha Eu já sei o que é E agora Vamos ver se a Larinha vai descobrir Vocês também podem brincar Só vocês pausarem O vídeo E comentarem aqui embaixo Ah a Larinha colocou vocês aí na brincadeira Também Então pausa o vídeo Comenta o que vocês acham Que o nosso branquinho aqui Do olho vermelho é Vai Larinha Sua vez de falar O que você acha que é? Fêmea E sua resposta está E Tchan tchararam E Exata Um ponto para o Larinha Olha só O nosso primeiro porquinho da Índia aqui Realmente é uma fêmea Então por ser fêmea Ele continua aqui no bonde das fêmeas Vamos pôr ele lá Vai lá Estou colocando ele para mim Correu Agora vamos para o próximo E agora pegamos o outro O segundo E ele só é arrepiadinho Aqui em cima É verdade Esse daqui é aquele que só tem O moicaninho aqui Vai Faz o vídeo Comenta aqui embaixo O que vocês acham que é? Fêmea Você acha que é fêmea Larinha? Tchan tchararam Será? Será? Será que a Larinha acertou? Ela está aqui segurando Esse porquinho Que ela falou que é fêmea E a resposta da Larinha está E E Exata Duas fêmeas também Então volta ele para lá Com o bonde das menininhas E vamos para o próximo Vai lá Já estamos aqui agora Com o manchinha Vocês estão vendo E agora Larinha O que você acha que é? Macho Macho? Olha aqui para mim Lara Tem certeza? Sim Lara Você pode mudar? Não Olha bem Olha lá O que você acha? Macho E a resposta da Larinha está E E Exata também A Larinha está acertando tudo Olha a vocalização Escutem Pronto Agora pega ele aqui Vamos ler Por ser machinho Vamos colocar ele Lá na outra casinha Cuidado Ele vai ser Eita Eita meu Deus do céu Entrou aqui no cabelo da Larinha Pronto Espaçou Coloca ele lá Já está com a aguinha Comidinha Já foi direto para a comida Já foi direto para a comida Agora falta o último Que é aquele que é todo arrepiadinho Vamos pegar ele aqui Agora o quarto O nosso arrepiadinho Já estou com ele aqui nas mãos A Larinha fazendo um carinho A Larinha fazendo um carinho nele Ou nela Não sabemos ainda Na verdade eu sei Agora só falta a Larinha Dar o pop-it dela O que você acha Larinha? Ele Ele? Você acha que é um menino? Olha bem Vamos ver se tem cara de menino Todo mundo quer gostar do meu carinho Está gostando bastante E sua resposta é o que? Macho ou fêmea? Macho A Larinha falou que é macho também E a resposta da Larinha está E E Exata A Larinha gabaritou Ela acertou tudinho Bom é machinho Então vamos colocar ele lá também Vou soltar Olha lá A Larinha colocou ele ali Pronto Os dois irmãozinhos Olha lá O nosso arrepiadinho é macho E a manchinha é macho Ai eu acertei porra Parabéns Você acertou tudinho Muito obrigada E agora vamos pegar folha para ele Você vai lá pegar folha? Vou Então vai lá pegar folha A Larinha vai lá Nosso toque de folha Sério Eu não falei para a Lara Realmente ela gabaritou Acertou tudinho Ela vindo com as folhinhas ali E vamos agora dar para os filhotinhos E ficou bem separadinho No total de quatro filhotes São duas fêmeas e dois machos As fêmeas ficaram aqui Junto com as fêmeas O Klaus por enquanto está ali sozinho Depois a gente tenta aproximar os menininhos E olha lá Os dois já estão aqui Correndo para lá e para cá E agora vamos dar um verdinho Para eles ficarem bem saudáveis Vamos lá Aqui ó Vamos dar Eu vou dar aqui ó Primeiro esse Será que eles vão vir comer? Pode ser que eles se assustem um pouquinho né Porque é tudo novo Olha lá Ele está cheirando Vamos ver ali Se eles vão comer Agora vamos dar para o nosso Klaus Vamos ver se eles vão vir aqui ó Enquanto isso a Lara está ali ó Já Levando para o Klaus O Klaus foi comer Larinha? Não Não veio ainda? Não Eu acho que ele está fazendo dieta Olha porque Aqui tem uma folha Já tinha uma folhinha ali ó Bom Já separamos esses aqui Vamos deixar eles quietinhos agora O Klaus está de regime Vamos ver se as fêmeas vão comer Vamos deixar aqui o Klaus quietinho também E vamos ver se as fêmeas vão comer Vamos abrir aqui E vamos colocar isso para eles Vamos ver se elas serão mais comilonas Olha lá Calma aí Abre aqui Olha lá Estou falando? Elas gostam muito de folhas Agora eu não sei quem é mais comilão Se é os porquinhos da Índia Se é você Ou se é os gansinhos Falando em gansos Vamos soltar eles Vamos soltar os gansinhos Vamos Olha a Larinha já está entrando a linha Para soltar os gansinhos Vocês viram no vlog anterior Que nós soltamos Um caiu no laguinho O outro ficou com medo de entrar E vamos ver se a Larinha está aqui hoje E teremos sorte de ver eles entrando no lago Olha se eles seguirem você Eu vou ficar com ciúmes Ai E acho que eu não fico com ciúmes não De a Letícia correr atrás de você Então tá bom Vai vamos soltar eles Olha lá A Larinha está tirando eles da caixinha ali Com muito cuidado Colocando eles no chão Olha lá Já começaram a correr Vai Coloca o último aí Larinha Vem gansinhos Eita meu Deus Vamos ver se eles vão vir Olha lá Eles estão vindo Olha lá Pagode uma farra Chama eles Vamos ver se eles vão com você Estão explorando Estão explorando o ambiente primeiro Papai se esconde Para ver se ele fica comigo Vai vamos se esconder para ver Vamos se esconder Aonde o Bruno vai Os gansos vão atrás Vamos Larinha Nós dois juntos Olha lá Ele está indo atrás de você também Vamos agora Lá no lago Para ver se eles vão querer entrar Onde a Lara vai Os gansos vão atrás Vamos acompanhando Opa parou Achou um verdinho ali no chão Deixa eu parar para comer Vamos indo lá em direção ao lago Para ver se eles vão vir Larinha Olha A Larinha está vindo E eles estão vindo também Fala a verdade Não parece um cachorro de penas Sem penas ainda Porque nem pena tem Opa quase São bem espertos Cuidado para não pisar neles Calma calma Meu Deus do céu Isso aqui está um perigo para eles Vamos dar a volta por aqui Dá a volta por aqui Olha o galo só está olhando Falando Não estou entendendo nada Isso Deu a volta Será que eles vão entrar no laguinho agora? Eu vou pular no lago Para eles vir também Vai pula Quero ver você pular Vai mergulha aí Olha lá Olha Vamos ver se eles vão entrar Estamos olhando as patinhas Vamos Opa foi Foi Quase foi A bomba continua ligada ali Para oxigenar Por enquanto Só estão aqui Já sei Para eles ficarem apaixonados de mim Eu vou pegar verdinho Vai pegar verdinho? Olha aqui já Já está tudo Que isso A gente cria A gente ajuda a nascer Para ela aparecer aqui no primeiro dia Já me abandonar Ah Veio para mim Olha a Larinha vai lá pegar verdinho Enquanto isso Vamos sentar aqui Olha o galinho tomando água Aqui no nosso lago Vem aqui meus filhos mais novos Vamos olhar o pezinho aqui no lago Ah Coisa boa Depois de tanto trabalho Chegou a hora de se refrescar Vem Pode entrar aqui Todo mundo Vamos lá Que coisinha Vão lá Entra Vocês vão subir em mim Eles estão querendo subir em mim Esse aqui está meio carequinho Vocês estão vendo? Ah esse aqui também Acho que é porque ele está molhadinho Olha a Buffy vindo ali Olha a Larinha Ah aí não vale Larinha A Larinha veio com o verdinho para cá Vamos ver Pica um pedacinho e joga ali na água Pica Não, não, não deixa aqui não Senão eles vão comer aqui Porque eles são os oiudos Pica um pedacinho pequenininho E joga ali na água Vamos ver se eles vão entrar Olha lá Aqui ó Ti, 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 ti Eles não estão querendo ir para o lago Ah Larinha Você vai molhar a sua calça Lara Sua mãe ia ver esse vídeo Olha o chicote É esse para lá A Lara já molhou toda a meia Ih, é Nutella Está com medo de uma aguinha gelar Eita Pulou um peixe aqui no meu pé Nossa, vocês viram? Eu vi Você é Nutella ou você é raiz? Raiz Ah, é raiz mesmo? Então vai, mergulha o pé aí Que eu quero ver Nem está gelada, vai Essa lá Olha o gancinho Aí ó Esquecemos Olha aqui Ele está comendo tudo Eu vou ver se eles vêm aqui Eu vou pegar um E vou ver se ele vai atrás de mim Será que eles vão? Ó papai Esconde aí Esconde aí Tem que esconder isso aqui Vamos esconder Pronto Escondi Olha a Larinha chamando os gancinhos Olha lá Foi três Eita Um achou um pedaço aqui Vai, tinha um aqui escondido Chama eles de novo Tem um na boca do outro Um está com um tequinho no bico aqui Olha só Crescem rapidinho demais A Larinha está apelando Com um pedacinho de matinho ali Olha lá A Larinha continua insistindo E olha para onde os gancinhos estão indo Foi lá para trás Sério Eles são muito afetivos São um cachorrinho de penas Aí depois cresce e começa a querer bicar gente Olha lá Todo mundo voltando Cadê? Para onde eles vieram? E agora o que vocês querem muito? Um entrou ali Um caiu Olha lá Caiu Um entra dentro do laguinho E agora tem uma surpresa Mas eles têm medo Surpresa O que você tem de surpresa? Chuva de folha Olha lá Chuva de folha Ih, eles não gostaram não Ah, gostaram Pronto papai Agora os gancinhos estão apaixonados por mim Olha lá Todo mundo ali Pertinho da Lara Comendo uma folhinha Igual a chuva de folha Igual a chuva de laic É verdade A chuva de folha Que foi o Chamariz Para eles se apaixonarem Aí estamos aqui Relaxando com o pezinho no lago A Larinha criou coragem Colocou o pezinho Salão de beleza Só as tilápias Comendo as unhas Aqui daqui a pouco A Lara ficou com medo Olha lá E o comidãozinho Continua comendo bastante Vocês viram só Os gancinhos estão bem amáveis Tentamos fazer eles Entrar no laguinho Jogamos folha Mas não deu certo ainda Não Temos que respeitar É no tempo deles E a Larinha descobriu Todos os sexos Dos portinhos da Índia Acertou quem era menino E quem era menina Todos Tem dois magas E duas senas É isso aí E esse foi o vlog de hoje Muito obrigado Por ter acompanhado até aqui Muito obrigada Deixa aquele like Para fortalecer Um beijão Um abraço bem apertado Fiquem com Deus E até qualquer hora Tchau 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 Tchau